O Papai Chegou Reboque o Papai Chegou Do Roger Stone Reboque o Papai Chegou Do Roger Stone Mas se não quiser Eu não vou insistir Se você quiser Vou ficar tão feliz Comitiva Família Busca Pé Comitiva Família Busca Pé Eu sofri medo Só de pensar em quantas loucas Que eu podia estar beijando Conhecendo, parei no tempo E os ML que eu chorei Eu vou voltar pra dentro bebendo Master Alto Falantes e Módulos Tarant Só pra eu e meu parceiro Mundo Casca de Bala Eu e Casca de Bala Eu e Casca de Bala Nossa Alteira vapejada Nossa Alteira vapejada Eu e Casca de Bala Eu e Casca de Bala Só não perde a... AJ Fabrício Saires Fashion No fim da noite Eu queria te ver E nos teus braços Dormir e sonhar Meu pensamento Se prepara que o papai chegou Se prepara que o papai chegou Do Roger e son Lembra que o papai chegou Do Roger e son O papai chegou 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 Se prepara que o papai chegou Esse é o DJ Fabricio Sire Spectrum O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou O papai chegou, 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 o papai chegou O Bambai chegou, o Bambai chegou O Bambai chegou, o Bambai chegou O Bambai chegou, o Bambai chegou Eu menti Quando eu disse que eu não fiz questão de você na minha vida A verdade escondida e mentira se tornam ferida Mas no refrão dessa área eu vou te confessar Afinal você já sabe E na verdade a pele foi tão forte como eu pensava E você que era assim dançando da minha Eu sempre dançou nada Por você ouvir um novo homem Muda até de nome Quanto seu sobrenome Mudar no telefone pra ninguém me perturbar Nós juntamos as coisas sombrem Uma casinha longe Vou ter que resolver Por você ouvir um novo homem Muda até de nome Quanto seu sobrenome Mudar no telefone pra ninguém me perturbar Nós juntamos as coisas sombrem Uma casinha longe Vou ter que resolver O Bambai chegou 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 Não sem pensar Afinal você já sabe E na verdade a pele foi tão forte como eu pensava Por você ouvir um novo homem, muda até de nome Bota o seu sobrenome, muda no telefone pra ninguém me perdoar Nós juntamos as coisas só, numa casinha longe Vou ter que resolver por você ouvir um novo homem Muda até de nome, bota o seu sobrenome, muda no telefone pra ninguém me perdoar Nós juntamos as coisas só, numa casinha longe Vou ter que resolver por você ouvir um novo homem, muda o seu sobrenome Já briguei com a solidão, me jurei e prometi que não vou chorar Lembra que o papai chegou do Project Stone Me doeu o seu adeus, e esses dias sem te ver Não tenho paz, porque logo do sei O que é que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata coração Volte amor, não me mata de paixão O que é que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata coração Volte amor, não me mata de paixão Mas se não quiser Eu não vou insistir Se você quiser Vou ficar tão feliz Podemos mostrar Para quem duvidou Que o nosso amor Foi Deus quem uniu E ninguém separou O que é que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata coração Volte amor, não me mata de paixão O que é que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata coração Volte amor, não me mata de paixão Mas se não quiser Eu não vou insistir Se você quiser Vou ficar tão feliz Podemos mostrar Podemos mostrar Para quem duvidou Que o nosso amor Foi Deus quem uniu E ninguém separou Mas se não quiser Mas se não quiser Eu não vou insistir Eu não vou insistir Se você quiser Eu não vou insistir E o nosso amor E o nosso amor Foi Deus quem uniu E ninguém separou Quem gostou mais? Quem gostou mais? Hoje essa cerveja na minha mesa Não vai cobrar uma gota Pra contar história Hoje eu senti minha vida Dentro do meu peito De garoto que eu vou por pra fora Hoje a metade da minha vida É voltar pra casa sem saudade Muito louco Hoje eu boto Hoje eu boto essa minha boca Pra beijar um pouco Talvez eu chore Mas eu vou chorar beijando Vem Você não merece Meu sofrimento Só de pensar em quantas loucas Que eu podia estar beijando Conhecendo Parei no tempo E o semiário que eu chorei Eu vou voltar pra dentro Bebendo E quem me vê na rua Vai falar Esse daí Tá esquecendo Não merece Meu sofrimento Só de pensar em quantas loucas Que eu podia estar beijando Que eu podia estar beijando E conhecendo Parei no tempo E o semiário que eu chorei Vou voltar pra dentro Bebendo E quem me vê na rua Vai falar Esse daí tá esquecendo Hoje é a minha Hoje é a minha Despedida Sofrimento Tchau 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 E o semiário Tchau 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 Beijo Tchau 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 E quem me vê na rua vai falar Esse daí tá esquecendo Hoje é a minha despedida de sofrimento O papai chegou Opa! Oroba não cê merece AJ, Fabrício Saires Fashion Cê não merece meu sofrimento Só de pensar em quantas bocas que eu podia estar beijando Conhecendo, parei no tempo E os ML que eu chorei Eu vou botar pra dentro bebendo E quem me vê na rua vai falar Esse daí tá esquecendo Não merece meu sofrimento Só de pensar em quantas bocas que eu podia estar beijando Conhecendo, parei no tempo E os ML que eu chorei Vou botar pra dentro bebendo E quem me vê na rua vai falar Esse daí tá esquecendo Hoje é a minha despedida de sofrimento Comitiva Família Busca Pé Comitiva Família Busca Pé O papai chegou Esse é o DJ Fabrício Saires Pacto Final de semana tem Nós vamos buscar o bolão Eu e Cascarimbalo Derrubaram o Corujão Final de semana tem Nós vamos buscar o bolão Eu e Cascarimbalo Derrubaram o Corujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas amanhã E nós dois pode o ferrado A soquinha tudo bem Já está tudo em ferrado Só pra eu e meu parceiro Mundo Cascarimbalo Eu e Cascarimbalo Eu e Cascarimbalo Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Eu e Cascarimbalo Eu e Cascarimbalo Só não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Olá, padrão dos ouvintes Viva! Machando a bagaceira Uau! Céu de brusões Rebote o papai Chegou do Roger Stone Final de semana tem Nós vamos buscar o bolão Eu e Cascarimbalo Derrubaram o Corujão Final de semana tem Nós vamos buscar o bolão Eu e Cascarimbalo Derrubaram o Corujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas amanhã E nós botar no pegado A saquinha tudo beba Já está tudo entreado Só pra eu e meu parceiro Mundo Cascarimbalo Eu e Cascarimbalo Eu e Cascarimbalo Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Eu e Cascarimbalo Eu e Cascarimbalo Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Meu e Cascarimbalo Eu e Cascarimbalo Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Eu e Cascarimbalo Eu e casca de bala, nós são pédia vaquejada, nós são pédia vaquejada. Entre em contato com o DJ Fabrício Sérgio Sfection, 659-9684-2790. Reboque o Papai chegou, do Roger Stone. Só a boca tá passando do limite, essas greves de beijo não existem. Vamos parar com essa raiva toda, pegar com qualquer coisa ou então nós dois desiste. Vem! Cê pega seu rumo que eu pego meu, cê fala tchau e eu falo, então valeu! Se não me liga, eu também não te retorno, sem choro, sem raiva, sem ódio. Só não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas verduras, meu mundo de nome, seu destrago, vim de sexta-feira, sua. Não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas verduras, meu mundo de nome, seu destrago, vim de sexta-feira, sua. Se não me liga, eu também não te retorno, sem choro, sem raiva, sem ódio. Só não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas verduras, meu mundo de nome, seu destrago, vim de sexta-feira, sua. Não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas verduras, meu mundo de nome, seu destrago, vim de sexta-feira, sua. Não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas verduras, meu mundo de nome, seu destrago, vim de sexta-feira, sua. Não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas verduras, meu mundo de nome, seu destrago, vim de sexta-feira, sua. Não deixa eu virar o motivo das suas verduras, meu mundo de nome, seu destrago, vim de sexta-feira, sua. Revoque o Papai Chegou do Roger Spawn Revoque o Papai Chegou do Roger Spawn Eu quero que sua casa pegue fogo, mas eu vou correndo, só pra te salvar. Eu quero que seu mundo caia do décimo oitavo andar, mas eu vou tá lá. Quero, mas não quero, não. Esse meu coração não dá pra confiar. E quando eu digo que te amo, logo, logo eu mudo os planos, deixa pra lá. Eu quero te jogar no precipício e ao mesmo tempo te salvar. Te esquecer e te lembrar, vai me matando essa dúvida. Eu quero te jogar no precipício e ao mesmo tempo te salvar. Te esquecer e te lembrar, como eu odeio te amar. Eu quero que sua casa pegue fogo, mas eu vou correndo, só pra te salvar. Eu quero que seu mundo caia do décimo oitavo andar, mas eu vou tá lá. Quero, mas não quero, não. Esse meu coração não dá pra confiar. Eu quero que seu mundo caia do décimo oitavo andar, mas eu vou correndo, só pra confiar. Eu quero que seu mundo caia do décimo oitavo andar, mas eu vou correndo, só pra confiar. Eu quero que seu mundo caia do décimo oitavo andar, mas eu vou correndo, só pra confiar. Eu quero que seu mundo caia do precipício e ao mesmo tempo te salvar. Te esquecer e te lembrar, como eu odeio te amar. Se prepara que o papai chegou. Rebote o papai chegou do Roger Stone. Eu te prometo não prometer nada, também prometo não te cobrar nada. A minha vida ainda vai ser minha, e as suas coisas continuam suas. E mesmo que ninguém entenda nada, falar de amor é fácil, todo mundo fala. Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada? Se eu te deixo livre é porque eu te amo. A gente não precisa fazer nenhum plano. Quando tô com saudade eu te amo, eu deixo você ir, só pra te ver voltando. Se eu te deixo livre é porque eu te amo. A gente não precisa fazer nenhum plano. Quando tô com saudade eu te amo, eu deixo você ir, só pra te ver voltando. Lá passou. Eu deixo você ir, só pra te ver voltando. Eu deixo você ir, só pra te ver voltando. Eu deixo você ir, só pra te ver voltando. Você nunca vai me ver sofrer, não consegue me fazer chorar, não vai. Eu deixo você ir, só pra te ver voltando. Eu deixo você ir, só pra te ver voltando. Eu deixo aqui, eu deixo você ir, só pra te ver voltando. E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender e te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer Sou de momentos sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite eu fui de nós dois Rebó que o papai chegou do Roger Stone Rebó que o papai chegou do Roger Stone No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão eu descobri que não me amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender e te deixar Te deixar No fim da noite eu queria te ver No fim da noite eu queria te No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer Sou de momentos sem nada depois E o sentimento me faz Satisfaction Vamos lá pra relembrar sucesso Com o lambadão dos cederais Tão cheia de incertezas Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse E atrevei Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada O frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha O amor que tinha Dia 4 de maio Dia 4 de maio Dia 4 de maio O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada O frio na barriga A saudade esquentou A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Não sobrou nada Não sobrou nada Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Essa dor aí Logo passa Fala um pouco né Apassionada Segura se é sua Comitiva Família Busca Pé Comitiva Família Busca Pé Se prepara Que o papai chegou Rebote o papai Chegou Do Roger Stone Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém Choro não cair Sua roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo eu olhei sua pote Não me arrepiei Até assustei Cada papinha que chega pra você Só posso que você pode ver Você acha mesmo que eu só sei Vira noite, vira copo Mas você sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tá quase viu Hoje à noite eu beijo alguém Choro não cair Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo eu olhei sua pote Assim mais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Comitiva Família Busca Pé Comitiva Família Busca Pé Reboque o Papai Chegou Do Roger Stone Reboque o Papai Chegou Do Roger Stone Reboque o Papai Chegou Do Roger Stone Entra no carro A saudade já entra do lado Me oferece com o liristigal Pra ouvir as felizes Só os bravos Me falar de algo De saudade E amores passados Vai me deixando mais emocionado Me faz lembrar de quem já esqueci Me faz ir atrás de quem nem foi mais solta pra mim É cada tapa no volante ouvindo o som tocar Só não mando mensagem Pra não dirigir e digitar Nem vi que eu te liguei Com o som botando pra torar É que chegou no refrão E gotejou no selo É cada tapa no volante Ouvindo o som tocar Só não mando mensagem Pra não dirigir e digitar Nem vi que eu te liguei Com o som botando pra torar É que chegou no refrão E gotejou no celular Comitiva Família Busca Pé Comitiva Família Busca Pé AJ Fabrício Saires Fashion Entra no carro A saudade já entra do lado Me oferece com o liristigal Pra ouvir as felizes Só os bravos Me falar de algo De saudade E amores passados Vai me deixando mais emocionado Me vai lembrar de quem já esqueci Me faz ir atrás de quem nem faz mais solta pra mim É cada tapa no volante Ouvindo o som tocar Só não mando mensagem Pra não dirigir e digitar Nem vi que eu te liguei Com o som botando pra torar É que chegou no refrão E gotejou no selo É cada tapa no volante Ouvindo o som tocar Só não mando mensagem Pra não dirigir e digitar Nem vi que eu te liguei Com o som botando pra torar É que chegou no refrão E gotejou no celular Para todas as mulheres seguras Reboque o papai Chegou Do Roger Stone Reboque o papai Chegou Do Roger Stone Ela começa, ela termina Ela não transa Ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa Até demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda É sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz Ela se faz Se cê ama Ela te ama Se cê trai Ela te trai Não pinta assim Não aguenta a briga É do beijo Pra terapia Saudade Pra abstinência Hoje é só Ontem foi minha E amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segurou A mulher segura Ninguém segurou Uma mulher segura Ninguém segurou A mulher segura Sucessou Sucessou Na feira Se ninguém fizer Ela feliz Ela se faz Se cê ama Ela te ama Se cê trai Ela te trai Não pinta assim Não pinta assim Não aguenta a briga É do beijo Pra terapia Saudade Pra abstinência Se cê trai Não pinta a briga É do beijo Se cê trai Se cê trai Se cê trai Eu pra sempre Eu pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segurou Uma mulher segura Se prepara O papai chegou O papai chegou Sua boca tá passando do limite Essas greves de beijo não existem Vamos parar com essa raiva doa Pegará por qualquer coisão Então nós dois existe Se pega, se eu rumo que o pé é o meu Se fala, tchau, eu falo Então valeu Se não me liga, eu também não te retorno Sem choro, sem raiva e sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo nas cidades Eu virar um motivo das suas verduras Eu mudo de nome, se eu não estrago Vinte sexta-feira, sua não deixa Eu virar uma saudade, não deixa Eu tocar fogo nas cidades Se eu virar um motivo das suas verduras Eu mudo de nome, se eu não estrago Vinte sexta-feira, sua não deixa Vamos dar um celerar, isso é o quê? Isso é isso Se pega, se eu rumo que o pé é o meu Se fala, tchau, eu falo Então valeu Se não me liga, eu também não te retorno Sem choro, sem raiva e sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo nas cidades Se eu virar um motivo das suas verduras Eu mudo de nome, se eu não estrago Vinte sexta-feira, sua não deixa Eu virar uma saudade, não deixa Eu tocar fogo nas cidades Se eu virar um motivo das suas verduras Eu mudo de nome, se eu não estrago Vinte sexta-feira, sua não deixa O que tá tocando no Brasil e no mundo Você ouve com o DJ Fabrício Salles Action Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo nas cidades Se eu virar um motivo das suas verduras Eu mudo de nome, se eu não estrago Vinte sexta-feira, sua não deixa Eu virar uma saudade, não deixa Eu tocar fogo nas cidades Se eu virar um motivo das suas verduras Eu mudo de nome, se eu não estrago Vinte sexta-feira, sua não deixa Se eu virar um motivo das suas verduras Eu mudo de nome, se eu não estrago Vinte sexta-feira, sua não deixa Reboque o papai, chegou do Roger Stone Eu te avisei Um dia sentir saudades me ligar Não adianto E agora, Bebe e chora Mas estou bem assim Eu não preciso de você E já vou desligar E nunca mais te atender Agora quer sentir saudades Agora quer me encontrar Agora quer me dar carinho Agora lembrou de me amar Desculpe, já não tem mais jeito Porque assim te acabou O palhaço tá caindo fora Esse circo já fechou AJ, Fabrício Salles Fecha Eu te avisei Um dia sentir saudades me ligar Não adianto E agora, Bebe e chora Mas estou bem assim Eu não preciso de você E já vou desligar E nunca mais te atender Agora quer sentir saudades Agora quer me encontrar Agora quer me dar carinho Agora lembrou de me amar Desculpe, já não tem mais jeito O que eu senti acabou O palhaço tá caindo fora Esse circo já fechou Agora quer sentir saudades Agora quer me encontrar Agora quer me dar carinho Agora lembrou Agora lembrou de me amar Agora lembrou de me amar Desculpe, já não tem mais jeito O que eu senti acabou O palhaço tá caindo fora Esse circo já fechou O palhaço tá caindo fora Reboque o papai Chegou do Roger Stone Tem um carro conhecido Me seguindo Tá doida pra saber onde eu tô indo Errou comigo Agora quer saber o que é que eu faço Desespera Atrás daquele volante Deixa a curiosa já Por mais que me aperdoe Existe de onde? Deixa ela desesperar E ligar a noite inteira Deixa ela imaginar Alguém me dando um chá Dentro da banheira Deixa ela achar E com outra eu vou acordar Lojas Dona Dura É de coração DJ Fabrício Sires Fashion O parceiro Douglas Corrêa Supermercado vira real E vou comigo E vou comigo Agora quer saber o que é que eu faço Do sábado pro domingo E meu carro isso filmado Não dá pra ver que eu tô sozinho Eu vou parar no primeiro motel E eu vi Já que ela quer um motivo pra sofrer Deixa ela desesperar Atrás daquele volante Deixa a curiosa já Por mais que me aperdoe Desentediante Deixa ela desesperar E ligar a noite inteira Deixa ela imaginar Alguém me dando um chá Dentro da banheira Deixa ela achar Que com outra eu vou acordar Deixa ela desesperar Atrás daquele volante Deixa a curiosa já Por mais que me aperdoe Por mais que me aperdoe Master alto-falantes e módulos taramps Deixa ela achar E com outro eu vou acordar Revoque o papai, chegou do Roger Stone Obitiva Família, busca pé Obitiva Família, busca pé O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até o meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia E aí, Jay, Fabrício Salles fecha Se prepara que o papai chegou O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até o meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Lá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que tá tocando no Brasil e no mundo? Você ouve com o DJ Fabrício Sarisfaction Ei, 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 mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Cuiabá Pra dar a xereca Ei, ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Cuiabá Pra dar a xereca Pra dar a xereca Ei, ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Cuiabá Pra dar a xereca Ei, ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Cuiabá Pra dar a xereca Ei, ei, mototaxi Ei, ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Cuiabá Pra dar a xereca Ei, ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Cuiabá Pra dar a xereca Ei, ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Cuiabá Pra dar a xereca Ei, ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Cuiabá Pra dar a xereca Ei, ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Cuiabá Pra dar a xereca Ei, ei, mototaxi Eu quero que tu me leva no baile de Cuiabá Ei, ei, mototaxi Reboque o papai chegou do Roger Stone Reboque o papai chegou do Roger Stone Sei que elas não me amam, elas só querem usufruir Quando eu não tinha nada, o bagulho não era assim Sei que elas não me amam, elas só querem usufruir Quando eu não tinha nada, o bagulho não era assim Então não vem pagar de louca DJ Fabrício Saires Fashion Seu cabelo foi porque o papai comeu Se eu paguei sua marginha foi porque o papai comeu Se tem dinheiro na conta foi porque o papai comeu Isso é troca de favor, se tu deu tu mereceu Então não vem pagar de louca, querer manda no que é teu Se tá de vizinha zero foi porque o papai comeu Isso é troca de favor e se tu deu tu mereceu Então não vem pagar de louca, querer manda no que é meu Se tá de vizinha zero foi porque o papai comeu Se tá de vizinha zero foi porque o papai comeu Isso é troca de favor e se tu deu tu mereceu Então não vem pagar de louca, querer manda no que é meu Quer curtir o que não curtia pra fazer o que não podia e o que tava com vontade Ser solteiro é bom, né? Quer curtir o que não curtia pra fazer o que não podia e o que tava com vontade Olha como é que ela tá Ser solteiro é bom, né? Ai eu vi vantagem, ser solteiro é bom, né? Ai eu vi vantagem Senta na piroca, perdendo a dignidade Senta na piroca, perdendo a dignidade Senta na piroca, perdendo a dignidade Ser solteiro é bom, né? Ai eu vi vantagem Senta na piroca, perdendo a dignidade Senta na piroca, perdendo a dignidade Ser solteiro é bom, né? Reboco e o papai chegou Do Roger Stone Ai eu vi vantagem Senta na piroca, perdendo a dignidade Senta na piroca, perdendo a dignidade Ser solteiro é bom, né? Ai eu vi vantagem Senta na piroca, perdendo a dignidade, senta, senta na piroca, perdendo a dignidade. Quer curtir o que não curtia, pra fazer o que não... DJ Fabrício Sérgio Action. Ser solteiro é bom, né? Quer curtir o que não curtia, pra fazer o que não podia, e o que tava com vontade, olha como é que ela tá. Ser solteiro é bom, né? Aí eu vi vantagem, ser solteiro é bom, né? Aí eu vi vantagem, senta na piroca, perdendo a dignidade, senta na piroca, perdendo a dignidade. Ser solteiro é bom, né? Aí eu vi vantagem, senta na piroca, perdendo a dignidade. Senta na piroca, perdendo a dignidade, senta na piroca, perdendo a dignidade. Ser solteiro é bom, né? Aí eu vi vantagem, senta na piroca, perdendo a dignidade. Ser solteiro é bom, né? Aí eu vi vantagem, senta na piroca, perdendo a dignidade. Esse é o DJ Fabricio Sarisfection Você me pediu, vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que é Me convidaram pra ir no suim Mas achei que era pagode, achei que era pagode, achei que era pagode Pagode? Quando cheguei lá, era um tal de Fode, 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 Fode Quando cheguei lá, era um tal de Fode, 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 Fode Fode, 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 Fode Cheguei lá, era um tal de Fode, Fode, Fode Se dá pra por reto, não vou te enganar Era um tal de Reboque o Papai Chegou do Roger Stone Coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia E aí, concorrência? Passou mal? O Samuja está a caminho Comitiva Família, busca pé Comitiva Família, busca pé Master Alto Falantes e Módulos Dance Me convidaram pra ir no suim Mas achei que era pagode Achei que era pagode Achei que era pagode Pagode? Quando, quando, quando cheguei lá Era um tal de Fode, 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 Fode Cheguei lá, era um tal de Fode, Fode, Fode Quando cheguei lá, era um tal de Fode, Fode Vou te jogar pra por reto, não vou te enganar E aí, atrocorrência? Passou mal? O Samuja está a caminho. Vocês, DJ Oliver. O pai, brabo, de Cuiabá. Cuiabá. Não tem jeito. Reboque o papai chegou, do Roger Stone. Quem mandou tu dar a xereca pra bandido, quem mandou tu dar a xereca pra bandido, quem mandou tu dar a xereca pra bandido. É tchaca, tchaca, soca, soca, ela só quer os envolvidas. Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xéria capa Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xéria capa bandido Quem mandou tu dar a pepeca pros amigos Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xéria capa bandido Quem mandou tu dar a xéria capa É tchaca, tchaca, soca, soca Móster alto-falantes e módulos tarantz Ela só quer os envolvidos É tchaca, tchaca, soca, soca Ela só quer os envolvidos É tchaca, tchaca, soca, soca Ela só quer os envolvidos Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xéria capa bandido É os guris do seu Antônio especialista nos malotes Já saiu na mídia fantástico e auto-esporte Ele é conhecido em todo o Brasil E não deixa rastro nem pra civil É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedicas e carro e também os Gado Gosto Pedicas e carro e também os Gado Gosto É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedicas e carro e também os Gado Gosto Ele é conhecido em todo o Brasil E não deixa rastro nem pra civil É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedi casa e carro e também os gato-gosto Pedi casa e carro e também os gato-gordo É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedi casa e carro e também os gato-gordo Reboque o papai chegou do Roger Stone Já saiu na mídia fantástico e alto esporte Ele é conhecido em todo o Brasil E não deixa rastro nem pra civil É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedi casa e carro e também os gato-gosto Pedi casa e carro e também os gato-gordo É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedi casa e carro e também os gato-gordo Ele é conhecido em todo o Brasil E não deixa rastro nem pra civil É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedi casa e carro e também os gato-gosto Pedi casa e carro e também os gato-gordo É o seu Antônio conhecido em Mato Grosso Pedi casa e carro e também os gato-gordo Eu fui pro baile encher a cara Porque briguei cá de casa Reboque o papai chegou do Roger Stone A partir de hoje o kit que tá solteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder O verdadeiro monte ouro Reboque o papai chegou do Roger Stone Plataforma nova, tá boa, essa tá pagando Bola pra cima, amiga Elas não querem compromisso Só vive na putaria Hoje o tigrinho banca Antigamente eram os guias A plataforma mudou Hoje elas que banca O rolê, o Corolla iPhone e a bisbranca O tigrinho que banca O tourinho que banca Não quer mais os golpistas Porque já quebrou a banca O tigrinho que banca O tourinho que banca Não quer mais os golpistas Porque já quebrou a banca O tigrinho que banca O tourinho que banca Não quer mais os golpistas Porque já quebrou a banca DJ Fabrício Series Faction Elas não querem compromisso Só vive na putaria Hoje o tigrinho banca Antigamente eram os guias A plataforma mudou Hoje elas que banca O rolê, o Corolla iPhone e a bisbranca O tigrinho que banca O tourinho que banca Não quer mais os golpistas Porque já quebrou a banca O tigrinho que banca O tourinho que banca Não quer mais os golpistas Porque já quebrou a banca O tigrinho que banca O tourinho que banca Não quer mais os golpistas Porque já quebrou a banca Master Alto Falantes E módulos Taramps Reboque o papai chegou Do Roger Stone Reboque o papai chegou Do Roger Stone Se ela, se ela, se ela sabe Que eu sou desacato Maconheiro nato Teu cabelo Não bate na bonda Pode deixar que eu bato Combustão No sol faz marquinha Queima o baseado Bumbum em alta temperatura O coração gelado Passa gelinho no seu corpo Taca gasolina Vai roça Senta de novo Vai se apaixonar No bandido periculoso Eu vou Passa gelinho no seu corpo Taca gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez Senta de novo Vai se apaixonar No bandido periculoso Vai, 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 vai passar Vai passar, vai roçar, a bucita no meio 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 Passou, passou, passa gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Ela sabe que eu sou desacato, maconheiro nato Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão no sol faz marquinha, queima o baseado Bumbum em alta temperatura, o coração gelado Passou, passou, passa gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Comitiva família, busca fé Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Passou, passou, passa gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Vai passar, vai roçar, a bucita no meio 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 Passou, passa gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Passou, passa gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Se prepara que o papai chegou Joga na frequência do ar Hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Soca, 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 soca nele Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara Na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara Eles gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer voto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Joga na frequência do ar Hoje tem bailão e deixa as fates brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Soca, 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 soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, soca nele, joga só na cara Na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara Eles gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer voto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal Todo dia a mesma coisa, tô cansado dessa vida Qualquer coisa que eu faço vira motivo de briga Não aguento essa mulher E aí, J, Fabrício Saires Fashion Quer ir? Tchau, quer ficar então toma pau Quer ir? Tchau, quer ficar então toma pau Quer ir? Tchau, quer ficar então toma pau Quê aí? Tchau, quer ficar então toma pau Todo dia a mesma coisa, tô cansado dessa vida Qualquer coisa que eu faço vira motivo de briga Não aguento essa mulher Reboque o papai, chegou do Roger Stone Buda o papo na moral Quê aí? Tchau, quer ficar então toma pau Quer ir? Tchau, quer ficar então toma pau Quer ir? Tchau, quer ficar então toma pau A Julia é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer cabrudo que o cavalo fez cair A Julia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natalho que o cavalo fez cair Esse é o Stay Pop, isso sai respect, chão Cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Oi, não tá pau na bunda dela, faz o meu pino de mola Não tá pau na bunda dela, faz o meu pino de mola Oi, não tá pau na bunda dela, faz o meu pino de mola Então tá bom na bunda dela, e faz o meu pino de mala Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabocê tá na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabocê tá na minha vara A Júlia é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer cabrudo que o cavalo fez cair A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer colatário que o cavalo fez cair Vai cavala, vai cavala, vai cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabocê tá na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabocê tá na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabocê tá na minha vara Oi, não tá bom na bunda dela, faz o meu pino de mala Não tá bom na bunda dela, e faz o meu pino de mala Oi, não tá bom na bunda dela, faz o meu pino de mala Não tá bom na bunda dela, e faz o meu pino de mala Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala Cabuceta na minha vara Cavala, vai cavala Cavala, vai cavala Cavala, vai cavala Cabuceta na minha vara Reboque o papai Chegou do Roger Stone Reboque o papai Chegou do Roger Stone Vou te perguntar só uma vez Presta atenção que eu não falo de novo Vou te perguntar só uma vez Presta atenção que eu não falo de novo Tu quer dois real ou um piru misterioso? Tu quer dois real ou um piru misterioso? Fica de quarto, não fode gostoso Fica de quarto, não fode gostoso Tu quer, tu quer dois real ou um piru misterioso? Fica de quatro mais foda e gostosa Tu quer, tu quer dois reais Ou um piro misterioso Fica de quatro mais foda e gostosa Tu quer, tu quer dois reais Ou um piru misterioso Vou te pirotar só uma vez Presta atenção pra eu não falar de novo Vou te pirotar só uma vez Presta atenção pra eu não falar de novo Tu quer, tu quer dois real Ou um piru misterioso Tu quer dois real ou um piru misterioso Fica de quatro na fode gostosa O papai chegou Tu quer dois real ou um piru misterioso Tu quer, tu quer, dois real ou um piru misterioso? Fica de quatro na fode gostoso Tu quer, tu quer dois real ou um piru misterioso Cavalga xereca pro tranco da cavalona Fica de quatro na fode gostoso Tu quer, tu quer dois real ou um piro misterioso? Fica de quatro na fode gostoso Tu quer, tu quer dois real ou um piro misterioso? Jard, jard You've been wanting yourself You've been wanting yourself Lew sw воды Mort확ies You've been wanting someone to do what you want Roll you for one more time Schmerzy Bentley Toler Barriss I've been wanting a little more I can't even make an acquired Obrigado.